Não uso droga, não bebo, não fumo, não dou a bunda, não faço... Meu, não tem interesse pros caras. É verdade. Não participava de nada deles. Você não... Nada do esquema deles, nada. Tinha momentos que eles paravam a gravação pra falar, pessoal, vamos lá pro estúdio. Eles iam pra um quarto e filmam a maconha. Dentro da Globo. Dentro da gravação ali? Dentro do momento da gravação. Anunciado no microfone, cara. Caraca. Não era escondido. Aí, pessoal, o pessoal tá indo lá pro quartinho. Era legalize assim? Se eu tiver errado... Isso em que ano, Davi? Em 97. 97. Caraca. Não sei se hoje em dia eu não sei. E eu não tô falando mal deles, tô falando que era o esquema que tinha, que me tiraram. Agora eu falo mal no sentido que me tiraram. Eu, campeão de cartas, ser cortado? A Débora, sei que eu cortei aquela hora, eu falei, você nunca vai ser cortado daqui. É Fernanda Montenegro me elogiando. Fernanda Montenegro me elogiando. Quer mais que isso? Pra caramba. O Jorge Dória me elogiando. Jorge Dória. Natália Timber me elogiando. Marcelo Novaes me elogiando. Céssio Tirê, que era meu pai.